Fala galera, tudo bem com vocês? Israel aqui do canal Pinta Silvos Brasileiros e Sia, venho com mais um vídeo, tá? O nome desse vídeo hoje, aliás, eu vou falar sobre fêmea que não aceita pinta silva, aquela fêmea que te dá trabalho, não aceita nenhum machinho, nem outro. Aí tem um machinho que você quer fazer ele cruzar com ela e ela não aceita, eu vou falar os porquê que ela não tá aceitando o seu machinho. Antes de mais nada, já dá o like aqui, ok? Aquela curtida. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, curta e compartilhe no final. E desde já, tanto quem se inscreveu e quem não inscreveu, ativa o sininho para os próximos vídeos, chegar aquela notificação, ok? Pessoal, vamos para o vídeo. Você aí tá com problema com fêmea que não quer aceitar machinho? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou falar pra você os possíveis erros que tá acontecendo aí na sua criação, que essa fêmea não tá aceitando nenhum machinho, nem outro e muitas vezes fica indecisa, ok? Bom pessoal, você tá com uma feminha e quer tirar filhotes com ela. Primeiro ponto, você tem que ver a ordem que ela tá. A ordem é um nome que nós criadores damos tanto pro macho quanto pra fêmea. Pra fêmea é quando ela tá em período de reprodução ou em período de acasalamento pra fugiar o macho. E o macho quando ele tá cantando, tanto pra torneio quanto pra canta e casa ou pra época de reprodução. O nome ordem tem esse significado, ok? Então, se é importante saber que tá em ordem, então o primeiro tópico é sua fêmea tem que estar em ordem. Pois é, e como eu identifico isso? Uma fêmea em ordem, ela fica voando bastante. Se ela já estiver acasalada com um macho e você não souber, ela responde sempre ao chamado daquele macho, ok? Então você tem cinco machinhos no criatório e eles têm cantos diferentes. Essa fêmea, se ela não for uma fêmea diferenciada que aceita qualquer um, ela vai começar a ficar pulando na gaiola, principalmente escalando o tetinho, tá? Vai ficar muito inquieta, chamando bastante. E principalmente quando um determinado macho chama ou canta. Então aí já é um sinal que ela preferiu um e por isso não adianta você tentar colocar outro. Tem processos para fazer a fêmea aceitar o macho? Sim, isso é tema pra outro vídeo. Eu vou colocar, fazer outro vídeo aí pra que a fêmea aceite. Mas pelos tópicos que a fêmea pode não tá aceitando o macho, você já vai deduzir, já vai saber colocar aí em prática toda essa estática, tá bom? O segundo ponto, tá? É a idade. No meu criatório, a fêmea mais nova de sarim que eu tirei filhote foi nove meses, tá? Tem pessoas que eu já vi falar que tiraram com cinco meses. Magellânico aqui, não tive nenhuma experiência positiva com fêmeas com menos de um ano. Só com as fêmeas próximo de dois anos. Indo pro segundo ano, eu tive ótimos resultados. Não sei se a imagem tá pegando, mas essa fêmea tá batendo asa. Isso é um sinal que ela tá ficando pronta, voando muito, inquieta. Essa voadeira aqui tem três fêmeas e tem uma fêmea que ela vai e volta, vai e volta. Essa fêmea, ela tá ficando pronta, fica batendo asa. Entendeu? Como aqui em São Paulo o tempo não esquentou, tá quente, aliás, não esfriou, tem fêmeas que mesmo junto tá ficando pronta. Ok? Então o segundo tópico é a idade da fêmea, pessoal. Se atentem à idade da fêmea. Quando não é um animal diferenciado. Eu digo diferenciado porque tem um comportamento muito acima dos demais. Então você tem que respeitar, um tempo bom pra uma fêmea tá tirando filhote, principalmente de pinta silvos, é acima de 11 meses, tá? Ela vai ter todo o seu sistema musculoesquelético desenvolvido, vai ter o seu sistema reprodutor ali todo desenvolvido. Vai tá, né, uma fêmea bem madura pra quando tirar filhote, ela poder aí não tá ensilmando, não tá querendo machucar filhote e tudo mais. Mas quanto mais velha, a maioria das vezes você tem resultados positivos. Isso eu digo pela minha experiência, tá bom? Tem criadores aí que são diferenciados e conseguem fazer um trabalho bom com fêmeas novas. Ok? Bom, mas esse é um tópico do vídeo. Primeiro tópico, você identificar se sua fêmea tá em ordem. Plumagem bacana, fisicamente bem, curruteando, cantando, se movimentando, comendo bem. Então, a fêmea que tá em ordem, né, respondendo as chamadas e a cantos de macho, isso é uma fêmea que tá em ordem. Segundo tópico, a idade da fêmea. Verifica a idade da fêmea. Muitas vezes, ela for ser nova, muitas vezes ela for ser nova, ela dá muito trabalho, tá bom? Então, segundo tópico, que é a idade, tá ok? Terceiro ponto é o ambiente. O que que acontece? Tem fêmea que, assim como macho, ela é territorialista, pessoal. Então, ela... Se você não colocar a gaiola num determinado lugar, o machinho que ela aceita, ela se impor pra aquele macho. Aquele macho, se submissa a ela, você não vai conseguir filhote. Então, se a fêmea é uma fêmea muito ativa, é uma fêmea que canta, é uma fêmea que tem personalidade, provavelmente essa fêmea vai ter que você manusear ela num cantinho. Aquele macho, você, com ela, você fazer todo o processo com ela, às vezes até um pouco distante do criatório. Tá bom? Então, o ambiente pra fêmea que não quer aceitar macho também é muito importante. Ok? Então, já foram três tópicos, tá bom? Fêmea em ordem, idade da fêmea, ambiente. Vamos para o quarto, que eu tô dando uma olhadinha aqui, que eu marquei tudo pra ficar filé pra você. Uma coisa muito importante, e eu percebo que eu tenho dificuldade quando eu trago machos de outros criatórios pra ir mudando a genética. É a quantidade de macho que você tem no criatório, e principalmente com canto diferente. Que foi o que eu falei no primeiro tópico. Se a fêmea, por algum motivo, ela já acasalou, porque acasalar é uma coisa, reproduzir é outra, pessoal. Se ela já acasalou com o machinho só pelo chamado dele, pelo canto, então às vezes você tá lá insistindo com o macho e ela não tá aceitando. E aí você passa com o machinho que deu aquela piada e ela vai lá embaixo. Então isso é por conta que você tem machos diferentes, machos que tem timbres diferentes e que cantam diferente. Então a fêmea vai escolher um. Eu percebo que hoje aqui, as minhas fêmeas, um aceita o outro, pelo seguinte. Eu comecei com dois pintacilbos aqui no meu criatório, e sempre que eu trazia algum era joga. Então, eu lembro que eu trouxe um pintacilbo pinheirinho, e depois eu trouxe um tarim filhote. O tarim pegou o canto do pinheirinho todinho. Então esses dois tinham o mesmo canto. A única detalhe era que o pinheiro cantava mais alto que o tarim. Quando eu trouxe mais dois pinheiros, os dois pinheiros pegou o canto desses dois, porque eles tinham uma sobreposição no criatório. Então aqui no meu criatório tem um ou outro que canta diferente, mas tem um canto que se você parar, você observa que é o canto que a maioria canta, entendeu? Então isso facilita, porque as fêmeas que nascem aqui, já vai se acostumando com esse canto que sobrepõe. Porém, vai ser mais de um macho que canta na mesma pegada, que vai diferenciar são timbres mais altos, mais algudos, mas aí elas aceitam fácil, entendeu? Então, o quarto tópico é quantidade de machos no criatório, principalmente se tem canto diferente. Isso influencia muito em a fêmea não aceitar um determinado macho que no caso você queira. Então aí você vai ter que ter as manhas de fazer com que essa fêmea aceita esse machinho, ok? E o quinto tópico que faz com que uma fêmea não aceite um determinado macho, tá? É a alimentação, pois é, é a alimentação sim, e a alimentação está vinculada no primeiro tópico que a fêmea está em ordem. Se a fêmea não está bem, ela não está satisfeita com o ambiente, ela não sente ali que fisiologicamente é o momento para reproduzir, qual que é o momento de reprodução na natureza, pessoal? É fartura. Então, a garola tem que estar farta, a fêmea tem que estar bem, ela não pode estar estressada. Ela se alimentando bem, ela vai estar em ordem, e aí a probabilidade dela aceitar um macho é maior, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal, curta aí, compartilhe. Lembrando que, quem ainda não fez seu certificado digital, comenta aqui nos comentários, eu quero que eu mande uma mensagem para vocês com o contato de uma empresa. Eu fiz uma parceria com eles, para eles estarem aí dando um valor bom, e eles me deram um valor bacana para quem contratar o plano de 3 anos. Quem contratar o plano de 3 anos, sai menos de R$70,00 cada ano. Então, quem não fez o certificado, deixa o comentário aqui, eu quero que eu mande um contato da rapaz, e ele vai dar esse super desconto, vocês falando que foi indicação do Israel Mourinho. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Fui. Criar faz bem, e nós cuidamos da nossa natureza.